Esta é a ilha dos seus maiores pesadelos, onde tudo se transforma quando anoitece, onde o medo se materializa. Meu objetivo é desvendar os enigmas que estão escondidos aqui e derrotar as criaturas mais assustadoras que existem para sobreviver na Ilha do Terror. Talvez essa entidade pense que eu sou besta e não estou a vendo ali atrás da árvore. Vocês estão vendo, galera? Tem alguma coisa observando a gente ali bem naquela direção. Tem alguma coisa se mexendo mesmo. É a Tell Weepin Woman. É, para combinar com ele. Namorada do Connie. Connie, está com a flecha dela. Ai, cão, em mim não! O que eu falei de uma... Ela está com uma flecha, eu já... Não, mas é na criatura. Olha, eu bato ela. Vai lá, vai lá, Eden. Vai lá, você. Pelo que eu sei, ela é de boa, né? E, galera, a gente tem esse cajado aqui que já dá para a gente testar. Ah, está à noite. Eu não vou conseguir acertar daqui. Eita, mentira. A gente bate com isso aqui e tira tudo. Ui, aqui dá uma. Mas eu acabei... Eu falei ontem. Eu falei ontem para... Ah! Ah! Por que ela está gritando aqui, meu? Ai, por que ela está gritando? Que susto, velho. Que susto, está passando a minha tela aqui. Caramba, que ódio. Ela deu de um carnival sem boi. Que susto, meu irmão. Que susto. Ela está abrindo os olhos. Ah! Mano, você viu o olho dela? Pega as bexigas. Pega as bexigas. Já peguei, só peguei. Já peguei. Mano, ai meu Deus do céu. Galera... Ah! 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 Que medo do bicho do bicho, meu amor. Ah! Não, que bicho terrível. Olha aqui para você. Ele vai ficar um pouco mais feliz. Olha aqui para você. Olha esse bicho bafonaço na cara dele. Ele tinha molho. Ai, Senhor. Calma aqui para você ficar um pouco mais feliz. Cala a boca, cala a boca. Caiu pressão. Eu nunca vi isso, vai enfrentar o bichicó. Eu tô passando mal, velho. Ai, senhor, que medo. Quase morreu. Acho que ela te deu um beijão, né? Não, galera. Ela levanta o cabelo e fica o negócio mó louco, tipo, na minha direção. Ô, Colt, deixa eu te falar. É, mini Britney. Enquanto eu ficava aí... Britney! Pode falar, Cláudia. Ai, que milionário. Aí, enquanto vocês estavam aí bagunçando e brincando, eu tava dando uma rodeada por aqui, achando um negócio estranho, hein? Na verdade, nós estávamos bagunçando, a gente tava fazendo água potável pra gente beber, tá? É, deixa o negócio pra trás mesmo, vai. Deixa o negócio pra trás. Que negócio? Que negócio? O que negócio de... Ah, é verdade, pega aí. Essa é a sua função, que... Minha função? Oxe, eu sei pegado de vocês beberem água aí. Ô, Johnny, isso aí é pra todo mundo, tá? Para de ser... É engraçado, mas é, minha função... Mas peraí, Cônio, o que foi que você achou exatamente? Então, eu tava andando e, mano, encontrei... Fiquei um lagozinho assim e uns negócios lá estranhos, coloridos. Ah, o lagozinho tipo do mapa, né? Que tem um lago aqui no mapa, não sei se você viu. É, então, na verdade é mar, né? Porque é a continuação do mar, mas... Lago é mais bonito. Mas tá, mas para onde que é? Vem aqui, cadê o Johnny? Tenho uma história pra contar pra vocês. Conta aí sua história. Conta aí. Cheguei perto da água, falei com meu pai Poseidon, e ele falou que tem muitas criaturas nessa aí. Seu pai Poseidon. E ele curou suas feridas também? Mas você sabe que tem alguém que é imune a seu pai Poseidon, né? A única pessoa que pode dar sobre as águas. Quem? Hades? E aí, Ed? E aí, Ed? O que que foi? Ed? O que que foi? Ed, você não tá estranhando isso aqui, não? O quê? Ah, eu achei que era a areia do neve. Aê, só quem... Ah, vai pra cima. Só quem assistiu The Forest no canal secundário vai entender. É... Oh, a gente tá perto! A gente tá perto, galera. É, pô, eu tô falando, eu vi um bagulho estranho aqui. Mas pra mim ele ia falar Moisés ou Jesus. Moisés não andou sobre as águas, ele abriu o mar. É, ele andou entre a água, entendeu? Mas ele poderia andar, cala a boca. Olha lá, olha lá, olha lá. Um escorrega. Vamos brincar um pouco, né? Cortar todo esse clima aqui, tenebroso. Galera, galera, peraí, 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 vamos lá, vamos lá. Pra quem não tá entendendo nada, pra quem não tá sabendo, simplesmente temos aqui um livro, né, que fala... O Johnny correu. O Johnny já falou do The Game. Temos aqui, ó, P2 é o nome do enigma, né? E tá aqui, ó. Na Caverna das Gargalhadas, o mistério se esconde. Desvende este enigma e a entrada encontre. Galera, Caverna das Gargalhadas. Não sei se ela era que tava escutando alguma coisa. O que que era exatamente? Era gargalhada? Era o quê? Era tipo um risozinho. Mano, eu não escutei nada, tá ligado? E tipo assim, ali parece ser uma caverna. E se a gente for parar pra pensar, aqui tem coisas de parques de... Parques... Meu Deus do céu, quase não sai. Parques de diversão. É um medo, gente, é um medo. Mas, ó, tem tipo uns brinquedos, umas paradas bem insanas aqui, que eu, sinceramente, não sei o que pode. Eu não gosto, não gosto. Uuuuuh! Tá escutando alguma coisa? Ei, me espera aí, meu amigo. Eu não escutei nenhuma risada. Tá, a gente vai esperar você, calma. Olha, tem um brinquedo aqui. Tem um negócio aqui. O que é que foi? Sobe aqui em cima do escorrega. Não dá pra subir, não. Ajuda o velho, dê a mão. Aqui, ó, tem que ser assim, ó. Quebrou! Nossa senhora! Mas, galera, ó, aqui dentro da ca... Meu Deus, o seu negócio... Tem sangue aqui! Já não vou. Você vai lá dentro que eu fico aqui fora. É molho de ketchup. Ô, peraí, peraí, peraí. O Johnny que manda de inglês. Johnny, o que significa kept out? É, tipo, sai daqui e não entre. Então vamos sair daqui. Vamos escutar o jogo, vamos embora. Não, a galera não ia ficar contente com isso. Eles querem ver o que tem aqui dentro. Vocês não vão esperar, não? A gente vai esperar, só que você tá demorando horrores, né? Já começa por aí. É, mas o negócio tá dizendo aí, fique fora, vai pra longe, sai de perto, fique longe. Vou falar meu plano agora. O Cole, como ele é o Fred, né, do Scooby-Doo, eu e o Connie somos salsicha Scooby e o Johnny é a Velma. Ah, não, eu quero ser a Velma, então eu sou a outra. A Velma é a inteligente, ou seja, não pode ser você. A Daphne é a burra, eu sou a Daphne, é a Noa, é o Noa. Nossa, velho, ele é o Salsicha Scooby. Eu acho que eu seria o Salsicha porque eu sou o primeiro a correr. A Daphne é a burra. Eu sou muito Scooby. O Eder é aquele Salsicha mais pequeno lá. Scooby-Loo, menino. Aquele Salsicha mais pequeno! Na verdade, eu acho que eu seria o Fred o mais pequeno. Eu vou na frente, eu vou na frente. Morreu? Ah, não morreu. Sai daí, sai daí, deixa eu dar uma olhada, deixa eu dar uma olhada. Deixa eu abrir alguma coisa lá no fundo, vocês estão vendo? Deixa eu ver, gente, vai abrindo assim não, você não sabe o que tem aqui dentro. Mas tá escrito aí, ó, só keep out, sai daqui. Tá pisando no Salsicha e cena de crime. Galera, tem que olhar o quê? Meu Deus! Galera, tem os dois bagulhos de redstone aqui dentro. Não pode abrir? Vai, quebra um só. Não, não. Sai, mano. Ah, Eder é um presente, Eder. Ah, dá licença. Não, gente, não. Isso não é presente. Isso não é presente não. Eu vou quebrar aqui. Não clica não, não clica não. Não clica não. Eu vou pegar esse presente. Gente, mas e esse presente aqui? Não, não, não. Eu quero um brinquedinho também. Não, rapaziada, por favor, não clica, não clica. Gente, ó, tá dentro do bagulho redstone. Eu acho que tudo aqui pode chamar redstone. Gente, não é nada, não é nada. É só um brinquedo. Ah, mano. É troll. É, tá vendo o que eu falei pra vocês? Que palhaçinha bonitinho. Ai, que bonitinho. Ai, eu vou levar aí, eu vou levar. Ai, eu vou levar. Ai, é tipo troll isso daqui. É, a gente se preocupou à tona. E eu achando que ia ser um palhaço assim. Gente, eu acho que tem alguma coisa errada. Nossa, nossa, Tichu. Ah, 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 ah. Pode levar? A coisa que tá ficando mais rápida. Eu acho que tem alguma coisa errada. É um palhaço. Tem dois palhados, pelo amor de Deus. O que que é isso? Vimos a senhora. Eu achei que ele tinha me ignorado. É dois. Não, agora que ele vai perceber. O bicho é burro, né? Eu morri. Gente, tem dois palhaços, véi. Ainda bem que eles estão preso lá dentro. Tem um Geigling Clown e um Clown. Ué, risada. Mano, mano. Ai. Graças a Deus, eles não saem daí. Eles quebraram. Eles quebraram. Ai. Meu Deus. P*** da desgraça. Eita, bichinho que eu... Ai, meu Deus. Tem dois palhacinhos ali. Meu Deus. É uma ninhada de palhaços. Eu ia falar. Graças a Deus, eles estão lá dentro. Vamos fechar. Galera, a cabeça deles solta, mano. A culpa é do burro do Johnny, que foi clicar. Mano, ele é muito idiota. Pior que eu cliquei no outro, galera. Olha lá. Olha o... Meu Deus do céu. Mano, como é que a gente vai enfrentar dois palhaços, mano? A gente vai ter que enfrentar, gente. Cadê o arco? Pelos poderes de possível. Cadê o arco? Cadê a voragem? É isso que a gente precisa. Mano, eu não sei como é que a gente vai fazer isso. Peraí, peraí, peraí. Volta, volta, volta. Momento estratégia. Vamos aqui pensar numa estratégia bem longe. Vamos correr e esquecer aqueles... Eu acho que era deixar eles aí. Depois a gente volta. Não, não. Eu discordo. Vem pra cá, todo mundo. Vem pra cá, todo mundo. Ai, galera, a gente não pode nem fazer o plano que o bicho tá bem ali. Galera, qual que é o plano? O que a gente vai fazer? A gente ataca um palhaço. Depois a gente ataca outro. Só que a gente não sabe quais são os poderes deles. A gente precisa separar eles. Os dois juntos. Não, mas eu acho que eles estão separados, né? Porque um tá lá dentro... Oi, feliz! Ah, moleque! Eu sou o melhor lá dentro. Ele já falou que é atrair os bichos pra cá. Tá, galera. Então, vamos lá. Vocês estão com o arco aí? Ele troca alguma coisa? Vem aí. Troca nada. Que lixo. Tá, ó. Vamos atacar primeiro esse daqui de fora. Eu não sei quanto de vida ele tem. Esse aí pula alto, louco. Cuidado. Vamos ver quanto de vida ele tem, galera. Esse aqui tem quanto de vida? Deixa eu ver. Ele tá morrendo. Ele tá morrendo. Olha lá a vida dele indo embora. Aproveita, aproveita que bugou. Aproveita que bugou. Ele tem 250 de vida, galera. Isso. Dá lá um abraço dele. Um pouco mais perto. Ah! Ele tá invocando os calhacinhos aqui. Atirando as cabeças. Atirando as cabeças. Poxa, ele tá voando, é? Nossa, ele tem raio. Ai, vem tudo isso. Que que é isso? Pelo amor de Deus. Mano, ele dá mó pulão. Ele tá morrendo. Ele tá morrendo muito rápido. Aproveita do Johnny. Ainda bem. Ah! 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 Gente! Gente! Pelo amor de Deus. Gente, que que é isso? Ele ficou louco atrás pra pegar eu. Matou. Galera. Ele rouba o FPS. Exatamente. Ele tá invocando um monte de mini palhaço, galera. O boi com a vida dele tá indo embora rápido, mano. Isso é muito positivo. Tem que matar os palhacinhos. Aí, tá aqui, tá aqui. Alguém precisa distrair ele, galera. Aqui um vai lá embaixo. Ah, véi. Mano do céu. Olha a risada dele, credo, mano. Não dá, não dá. Não dá pra chegar perto. Ai, começou a chuva. Eu laguei, eu laguei. O negócio é piorar. Choveu, choveu, choveu. Ah! Mano, ele solta alto os raios, véi. Que que é isso? Ferrou, ferrou. Vai, galera. Falta pouco, mano. A gente só precisa acertar ele de fato. Eu tô aqui com duas flechas. As outras que eu tinha acabou. Vai! Matou! 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 Ele roubou. Ele roubou o negócio, filho da mãe. Ele pulou pra pegar o negócio. Eu quero ver do Chapolin. Deixa eu ver. O negócio do Chapolin colorado. Faz o barulho, faz o barulho. Vai, vai, vai. Acerta aí. Acerta. É, faz barulhinho. Deixa eu ver. Vocês querem tudo também, né? Eu nunca vi. Aí, trocou um negócio aqui também, ó. Toma. Que que é isso? Não sei. É um Blue Fragment. Parece que tem vários fragmentos, galera. Eu tô com o Green, tem o Blue. A gente conseguiu também o Gold, né? Tem vários, mas olha que negócio. Olha só, olha só. Galera, isso daqui tem nove de Ataque da Meiji. É muito bom! Me devolve, me devolve, me devolve. Se a gente juntar todos, a gente consegue fazer um Cursed Fragment. Que é tipo um fragmento amaldiçoado. Se a gente juntar todos. O laranja, o verde, o blue, o purple, o pink, o red. Tá bom, tá bom, tá bom. A gente não deve ficar parado aqui, né? Porque ainda tem… Mesquisei com o Cursed pra você ver. É, galera. Então deixa eu dar uma olhada. Cursed. Olha, galera. Realmente, será que isso aqui serve pra alguma coisa? A gente já tem alguns desses, né? Vamos lá? Vamos tentar derrotar esse outro bichão. Ei, gente, olha pro céu. Olha pro céu, gente. Vamos pegar um negócio desse martelo aí. Não vai ver, não, que agora o martelo já está comigo. Olha pro céu, gente. Eu tô vendo um monte de palhaço. O negócio tá louco aqui. Galera, mas tem muito, mano. Olha só o tanto. Ai. Vamos atrás daquele outro, galera. Tem um palhaço. O outro tá bem ali, ó. Quebrou minha armadura, seu desgraçado. O outro tá bem ali, galera. Vamos. Foco, foco. Esse aí, será que ele é mais forte? Ele tem 200 de vida. Ele é mais fraco. Vai, ele dá uma martelada nele. Pera aí que eu preciso chegar perto dele. Ele puxa pra longe, ele puxa pra longe. Mano, é hit kill, véi. Só toma cuidado com os palhacinhos, galera. Pra você se tomar dano. Na frente, Cole. Cole. Ai, acerta. Ai, o bicho tá jogando pra cima. Fui eu. Fui eu sem querer. Ah, mano. O bicho é muito forte, meu irmão. Vai, Noah. Fica aí, Noah. Fica aí, Noah. Fica aí que eu tô... Galera, não dá pra acertar ele no PVP, mano. O bicho é muito forte. Esse aí é pior porque, olha só, ele usa tipo uns machadinhos, véi. Pra matar nós. Fica aí, seu trouxa. Fica aí. Fica aí. Calma aí, Noah. Destraia ele, Noah. Destraia ele, Noah. Que eu vou bater nele pra... Ele tira até a água do chão. Ele não... Ele não voa. Vai, ele bate nele pras costas, véi. Tô batendo, tô batendo. Eita, tô dando... Parou aí. Ai. É, vai, é, vai. Eu tô aqui. Tô deitando, mas ele joga pra onde? Vai. Vai, Johnny. Mano, ele matou eu, véi. Tá aí. Mano, tá vendo? Eu fui rir do cone e me lasquei. O bicho tá aqui do lado, palhaço. Aonde? Aqui. Eu vou lá no outro, eu vou lá no outro. Mano, esse palhaço é muito chato, véi. Calma aí que eu preciso tirar esses pontos de morte. Tem muito ponto de morte, véi. Morreu? Ele morreu, véi. Morreu. Morreu? O que vocês acertaram nele? Eu tava na flecha e eu fui na mãozinha. Caramba, o que foi que... Eu travei. Tá, pera aí. Ele dropou alguma coisa aqui, galera. Ele dropou um chapéu. Ah, eu laguei, gente. Pera aí. Esse chapéu da Night Vision. Que louco. Foi só isso que ele dropou? O cone? Tá tudo certo aí? Não, ele dropou uma daquelas... O fragmento. Tá, eu preciso. O fragmento. Eu quero o fragmento. Pega aí quando você cortar daquele jeito. Mano, esse aqui foi mais fácil. Eu achei bem mais fácil do que os outros, velho. A vida dele... A gente já tinha tirado muita vida dele ali. Tem as 36 flechas. Não, mas foi muito mais fácil do que o outro. O outro que soltava raio e os bichos aqui, mano. Aquele outro é muito mais cerebroso. Olha só como ficou a ilha. A gente matou o palhaço e teve uma rebelião dos mini palhacinhos, galera. Agora a gente precisa ficar atento, mano. O negócio tá complicado. Tem muito ponto de morte aqui, velho. Aí, galera. Tirei os pontos de morte porque a situação tava feia. A gente morreu demais aqui pra esses bichos, mano. Que fei... Olha... Olha aí. Se eu morro, eu vou ficar mais largado do que já tô. Olha pra... O Cool! Mano, vamos sair daqui porque não tem muito palhaço daí. O Cool tá funcionando o Cool! O Cool, o Noa tá indo pro espaço! Ele bugou! Olha lá, ele indo lá. O bicho é muito burro, mano. Galera, vamos lá que a gente tinha os fragmentos. Agora é o momento da gente voltar pra nossa humilde residência. A coisa ficou feia. Eu acho que a gente batou o palhaço e a gente libertou uma maldição. O Noa morreu feio. Noa, você sabe o cabinho de casa, né? Bora. Vamos todo mundo pra nossa... Deixa eu falar uma coisa. Diga. Eu acho que esse machadinho seu dá muito dano, viu? Porque só aquele tipo que a gente ficou batendo nele, ele ficou com pouquinha vida, velho. Então, acredito eu que por conta disso aqui ser de um palhaço também, talvez dê mais dano nele. E eu acertei alguns tapas ali nele, tá ligado? Foi interessante. Mas pelo que eu tô vendo aqui, ele dá 9 de ataque damage. O negócio é que ele tem 3.5 de speed. Então, a gente pode bater, tipo, direto um atrás do outro, tá ligado? Isso é muito bom. Tá bom. Vamos botar pra nossa casa, galera. Eu acho que é isso que a gente precisa fazer. Vamos se reorganizar, melhorar os nossos itens, porque a situação tá feia, tá precária. Se eu não me engano, nossa casa tá pra essa direção. Só tomem cuidado pra nenhuma criatura aparecer e devorar vocês. Cadê o Noa e o Kony? É, tá lá atrás. Eu tô atrás do Kony. Eu acho que eu morri, ó. Isso. Eu espero vocês lá na nossa base. Vamos que vamos. Derrotamos dois palhaços extremamente poderosos aí. E vai dar tudo certo. Do nada, tem uma cratera. Meu... Isso aqui me lembra uma parada. Meu Deus do céu. Bom, provavelmente, deve ter alguma coisa lá embaixo. Não sabemos o que, mas deve ter. Não é o momento pra gente ir pra lá, né? Não encontramos nada sobre o enigma deste local. Então, nosso esquema agora é procurar novos enigmas. Vamos que vamos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.